E aí, vocês sabiam que Hawkins e Grant morreram? Morreram. Ninguém sabe quem matou, mas morreram. Sim, mas morreram. Eu não sei nem quem são. É, não sabia antes. Agora todo mundo já sabe. Mas parece que só estão morrendo dois toda hora. Já sabe que morreram, já sabe que tinham dois filhos. Sim. Agora eles não falam se eles dois tinham dois filhos com alguém ou se os dois filhos eram deles. E eles eram tipo um casal. Não sei. Fiquei em dúvida agora. Vai que... É, Hawkins e Grant eram um casalzinho aí. Centro de transporte. E aí, vamos lá? Boa lá. Vou dar um... Um kick lá. É, perto até duas horas. Pô, já é duas e quarenta. É, daí vai trabalhar amanhã ainda, né? É foda, eu acho. Daqui a pouco. Vai passar que nem um zumbi. Ha, 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 ha. Espera, ele distanciar... Veio mais alguém só? Ah não, vieram dois. Deu dois. Vou pegar o de trás. Vai. Tenta à frente. Vem. Três. Dois. Vai. Boa. Vai descer o tobogã... O colo do capeta. Beleza, cadê? Agora não tem mais os inimigos aqui. Beleza. Tem não. Mas eu tô sujo que sou uma porca, ó. Olha aí, olha o Bambi aqui. Ele não é Bambi? Ha, 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 ha. Caiu. Vai tá guarda dianteiro limpo. Tô com dois inimigos que eu posso pegar dois aqui. Quais são? Ah, agora eu só posso pegar um. Agora eu posso pegar dois inimigos. Eu quero achar aqui o... Ah, agora eu só posso pegar um. O outro que tá sentado ali. Agora eu posso pegar dois inimigos. Dois. Mil. Anos. Depois. Faz o seguinte, você pega o... O que tá lá. No canto. Lá no canto que tá próximo ao outro que tá sentado. E eu pego os outros dois, beleza? Pronto. Se tiver na mira é só avisar. Já tá no jeito, já. Beleza, então. Vai. Tem um inimigo no segundo galpão. Em cima do telhado. Sério? Como? Ele não viu a gente? Vê como, rapaz. Pô, a gente é fantástico. Aqui, dentro da casa Vem, vem, vem Cuidado, o blindado tá aí, pô Vem, vem, vem Ih, blindado Eu sou humil Ah, não tem condição, não O blindado tava aqui, pô Eu sou humil Ah, aí não vale Perder pra bug é... Vem pra cá, vem pra cá Tu tá onde? Ó, lá vem eles Fica de olho na porta Porque eles podem vir por cima também Cara, cadê o blindado, véi? O blindado já foi, pô Usa o sonar aí Vê se tá tudo ok O blindado tava vindo na minha frente Pronto, tá tudo ok Tudo ok, beleza O blindado tava aqui, ó Eu atirei nele, ele sumiu Ele desapareceu atirando Olha o carro do inferno aí Ô, meu, blindado Atirando blindado, blindado Não faz isso não, rapaz Sumiu Nunca nem vi Nunca nem vi Batida Ih, blindado Atirando blindado, blindado Oh, meu, blindado Nossa, que susto Faz isso não, Zeus, pô Porra Não faz isso não, rapaz Porra Porra Tá aqui, numa tensão da porra Ele vai Aparece ali com tudo É sério que você veio sozinho O que é que você tá querendo aqui, rapaz? Eita, porra Quase me derrubo ainda Tirou pra dançar Oh, será que não? Tá merda, o querubim sumiu Pronto, tô vendo, tô vendo Qual a posição dele? Tá lá no meio Tô vendo Acho que ele tá vindo, tá vindo Olha, ele já viu a gente Já viu a gente Merda Pega o da esquerda Vamos pegar na faca? Se for agora Bora Não dá tempo eu chegar, né? Boa Tempil, fã, direita aqui Tá almoçando Tá almoçando Inimiga à vista, 12 horas Inimiga à uma hora Calma aí Calma aí, calma aí Positivo Positivo Vou lançar no drone aqui 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau Tchau, tchau. Dois vão se isolar, capitão. É, estão vindo, né? Três. Três. Não, peraí, 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 vai. Tem nada acontecendo aqui. Flash, hein? Três, dois. Vai. Falta um. Falta um. Cuidado, tira. Boa. Mais um. Ao lado do heliporto. Boa. A sua esquerda, tem mais? Estou na cobertura. Pode avançar. Estou avançando. Inimigo isolado do heliporto. Pode bater. Está batido. Boa. Não dois, né? Boa. Obrigado.